Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação e aqui tem os diversos vídeos. O último aqui do Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta. Aqui é 15 dias, estendido, laninha 15 dias, estendido e laninha 15 dias. E aqui os canais parceiros da gente também. Então, entrem, acionem a notificação, dêem um like e se inscrevam. Vamos agora, aqui é o nosso patrocinador. A Segna com o seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta para o homem de campo. Então, Segna GPS Agrícola. Quem disser que viu propaganda no canal do Tempo, tem o direito a um desconto. É uma empresa catarinense de abrangência da América Latina. Vamos valorizar. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé. Adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS Agrícola. E vamos aqui, antes, vamos mostrar aqui a imagem do radar mostrando o que? Alguma chuvinha aqui na região de São Paulo, aqui entre Presidente Prudente, Marília, Bauru, Jaú, Piracicaba, Campinas, Guaratinguetá. Então, alguma coisinha aqui nessa faixa centro-leste e sul do estado de São Paulo, está tendo algumas pancadas de chuva. Também nesse aqui a gente observa, pega aqui essa parte central, alguma coisinha aqui na área do café em Minas Gerais, pouquinha coisa. E pouquinha coisa também no Rio de Janeiro. Para amanhã, terça-feira, praticamente o tempo vai melhorando. Na parte mais ao norte, aqui no Amazonas, região do Amazonas, Acre e divisa com Rondônia, alguma nebulosidade, mas mais para tempo seco. Toda essa grande área branca aqui do mapa, que pega o Mato Grosso, quase toda a Rondônia, a parte do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso Sul, Norte, São Paulo, grande parte de Minas, grande parte da Bahia, Mato Piba, tudo com tempo seco. Alguma chuvinha fraca, isolada, se tiver aqui no leste e nordeste de Minas, Espírito Santo e aqui na Bahia, principalmente aqui na região do Recôncavo Baiano, Sergipe e Alagoas. E avançando também aqui na área do Cisal. Então, nessa parte verde do mapa aqui, alguma chuvinha isolada, não dá para descartar ao longo dessa terça-feira. E até aqui, até no sertão aqui de Pernambuco também, alguma coisinha. E na área de Vitória. Na quarta-feira, praticamente teremos o quê? Tempo mais para bom em toda a região. Alguma coisinha de chuva aqui na parte entre o Acre e o Amazonas, esse norte da Bolívia e um pedacinho aqui de Rondônia, seco na área do Porto Velho. Pouquinha coisa aqui na área do Mato Piva, mais nuvens do que chuva. No norte, Tocantins, Pará. Tempo seco no Mato Grosso, seco no Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, grande parte de Minas, norte de São Paulo e até o Espírito Santo. Alguma chuvinha na região do Recôncavo Baiano, aqui entre a Chapada Diamantina e o litoral. E uma chuva mais significativa aqui, entre Maceió e Recife, pode ter alguma chuva forte nessa quarta-feira. Na quinta, teremos também condições de tempo praticamente seco em grande parte do país. Alguma coisinha de nada no Acre, Rondônia e Amazonas. Pouco aqui no Pará, nada no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Piva. Toda a região aqui do sudeste, tempo seco. Nebulosidade aqui no norte do Espírito Santo. Aqui entre o Recôncavo Baiano, em direção à parte aqui do Pernambuco, alguma chuva isolada. Um pouquinho mais entre Recife e Maceió. Na soma aí dos próximos quatro dias, nós vamos ter o quê? Uma condição de chuva mais concentrada. Pouquinha coisa aqui no sudoeste do Amazonas e Acre. Pouca coisa aqui em Rondônia, nos países vizinhos. Nada na região central do país, alguma coisinha fraca aqui no leste de Minas. Pouquinha coisa no Espírito Santo, um pouquinho no Recôncavo Baiano. E uma chuva que pode ser forte entre hoje até quarta-feira, aqui entre Maceió e Recife. Nessa região aqui, pode ter alguma chuva forte nesse começo de semana. Nas outras áreas, tempo seco. Nos próximos 15 dias, ou seja, até o dia 4 de 7, chuvas abaixo do normal nessa região. Na média, que é chover quase nada nessa área branca. Um pouquinho acima da média aqui no nordeste da Bahia. E mais acima da média entre Recife e Maceió. Mas grande parte da região de normal a abaixo da média. O que é o que se espera nessa época do ano. Em termos de mínima, na terça-feira, fresquinho aqui no Mato Grosso. Entre 15 e 19 graus, alguns pontos 20. Mais quente aqui no sul e na parte oeste. Essa região aqui também é um pouquinho mais quente. Friozinho ali na área de Goiânia e Brasília, onde pode chegar perto ou acima e abaixo dos 11, 14 graus. Friozinho aqui no oeste da Bahia, Chapada e Amantina. Minas Gerais vai fazer frio de 5 a 10 graus em vários locais. Geada na Serra da Mantiqueira, nas Serras do Espírito Santo também. E fresquinho, grande parte da região, mínimas variando de 14 a 19 graus. Alguns pontos mais quentes, um pouquinho mais abafado na região do Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e assim vai. No decorrer da quarta, continua também mais frio aqui em Goiás e Goiânia e Brasília. Pode ficar abaixo de 10 graus, 8, 11 graus. Aqui também friozinho nessa parte aqui do Mato Grosso, entre 14 e 18 graus. Fresquinho no Mato Grosso do Sul, frio aqui nessa área de Minas. Pode ter pontuais de 4 a 8 graus. Friozinho aqui na Serra do Espírito Santo, friozinho na Bahia. Toda essa região aqui com mínimas em média entre 10 e 15 graus. Nessa área mais vermelha aqui, mínimas abaixo de 10. No decorrer da quinta, mesma situação. Abafado aqui mais ao norte, pegando Tocantins, Palmas abafado. Fresquinho aqui no centro-sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Friozinho aqui em Goiás. Brasília e Goiânia na faixa aí de 8 a 11 graus. Frio em toda essa área centro-sul de Minas. Mínimas de 4 a 8 graus. De repente até alguma geadinha de baixada não dê para descartar. Fresquinho aqui na Bahia também. Então vamos ter temperaturas agradáveis. Fica friozinho em Goiânia, Brasília, BH, Vitória, Campo Grande e Cuiabá. Agradável, posso dizer, nesse período. Temperaturas típicas da estação. A máxima na terça-feira, nessa região mais escura aqui do mapa. Pegando aqui o norte do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, Pará. Nessa região aqui de 32 a 35 graus. Mais quente aqui. Aqui também com calor, 35. Aqui de 32 a 35. Grande parte dessa região de 30 a 34 graus. Goiânia e Brasília uns 26, 29. BH não passa muito de 24, 25. Toda essa faixa aqui fica mais fresquinha. De 24 a 28 graus. Aqui de 28 a 32. E nessas áreas mais escuras de 32 a 35 graus. Quando chega ali na quarta-feira. O tempo vai ficando mais seco. Toda essa região aqui de 32 a 35. Grande parte aqui de 30 a 34 graus. Aqui de 28, 32. Treino Mineiro, norte de São Paulo. Goiânia e Brasília não chegam a 30. Muita calor também aqui no sudeste do Piauí. E mais fresquinha aqui nessa faixa leste. Está dentro do padrão. Na quinta-feira teremos o quê? Toda essa região aqui de 32 a 35. Pontualmente mais. Grande parte aqui de 28 a 32 graus. Fresquinho nessa parte sul e leste de Minas. Chapada e Amantina. E algumas coisinhas aqui com a da chuva. Mas de maneira geral faz calor. Mas não tão acentuado assim. Nos próximos 10 dias de 20 a 29 de junho. Nós temos temperaturas acima da média aqui nessa faixa central. O branco normal e o azul abaixo da média. Então mais ou menos um comportamento esperado nesse período. De 25 de junho até 4 de julho. Nós temos o quê? Mais uma entrada de frio aqui. Pega o sul do Mato Grosso. Mato Grosso Sul. Goiás. São Paulo. Minas Gerais. Espírito Santo. Rio de Janeiro. E alguma coisinha de frio aqui. Nessa área aqui o frio pouco afeta e fica mais quente que o normal. No forte da onda de frio. De 29 a 3 de junho a 3 de julho. Nós temos temperaturas mais baixas. Principalmente Mato Grosso do Sul. Sul do oeste e sul de Goiás. São Paulo. Tirango Mineiro e sul de Minas. Esfria também aqui no sul do Mato Grosso. Essa região aqui também faz um pouco de frio. Mas na média fica mais quente. Então teremos um frio mais forte no decorrer desse centro sul da área. Principalmente ali entre 29 de junho e começo de julho. Está indicando aí que vai manter esse comportamento. Pouca chuva e temperaturas oscilando mais entre frio e calor nesses dias. Nas áreas de Serra do Sudeste. Geadas ocorrem com temperatura negativa. As Serra da Mantiqueira são áreas bem altas. O pessoal do comércio aproveitar agora que vai dar uma esquentada. Roupa de meditação. Na semana que vem deve esfriar ali por terça ou quarta-feira. Roupa de frio de novo. Principalmente o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Espírito Santo e sul de Goiás. Então não deixe de acompanhar o nosso canal. Terça-feira tem a previsão estendida. Aqui tem a laninha. 15 dias estendida. Laninha 15 dias. Não deixe de acompanhar, se inscrever, dar um like. E vamos indo. Uma boa semana para todo mundo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Não deixe de acompanhar.